E aí, beleza? Aqui é o Carril, estamos aqui no The Witcher 3, nova geração. Olha só que bonitos estão esses gráficos. Então eu vou fazer esse vídeo aqui hoje falando dos locais de poder do The Witcher. São seis locais aqui em Pomar Branco, aqui eu estou em um local. Aqui fica aqui atrás o cemitério. Dentro do cemitério tem um outro. Aqui é Arte, aqui é Igni. Aqui tem a esquerda do cemitério, tem outro sinal, outro local de poder. Abaixo dele, aqui perto da ponte de quebrada, temos um. À direita da ponte de quebrada, temos outro, que é Quen. Aqui em cima, perto da ponte do Risonho, temos o sexto e último, que também é Quen. Esses dois estão repetidos. Então são seis lugares. Beleza? E vou dar uma dica legal aqui para quem quer fazer dinheiro. Tem várias maneiras aí na internet, você vai achar várias dicas de dinheiro bem legais aí com esse jogo. Mas só uma vez que você vê um tronco igual a esse aí, ou troncos caídos, se aproxime deles, porque sempre vai ter dinheiro escondido. Olha só que legal. Falou? Beleza? Então, se você gostou da dica e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aí o seu like. Falou? Abraço do Carrier.